E vamos falar em saúde, porque o que a gente mais quer nessa vida é ter bem-estar e qualidade de vida, não é mesmo? Por isso hoje o doutor Daniel fala sobre esse assunto, a saúde do coração que influencia em tudo, não é verdade? Então vamos falar sobre isso? Roda o VT! Olá Kelly, olá pessoal do programa Ver Mais da RIC Record, tudo bem? Vocês já pararam para pensar por que algumas pessoas morrem de doenças como infarto muito jovens e outras passam uma vida inteira sem ter esse tipo de doença? Isso está relacionado com a nossa genética. Determinados genes podem aumentar em até o dobro o risco de desenvolver infarto, desenvolver AVC. O que a gente consegue fazer em relação à nossa genética ainda é muito limitado. Por outro lado, a gente tem uma série de medidas que a gente consegue fazer para reduzir esse risco ao longo de uma vida inteira. Desde o combate de doenças como hipertensão, como diabetes, como colesterol, como obesidade, como tabagismo, até melhora dos hábitos de vida, como praticar atividade física regularmente, uma boa alimentação, um bom sono, não ter estresse, não ter ansiedade, ter amigos. Ter amigos é importante para diminuir o risco cardiovascular e o controle de fatores como poluição, como poluição de som, todas essas medidas podem fazer com que a gente reduza drasticamente o risco de desenvolver esses eventos cardiovasculares. Isso a gente precisa fazer ao longo de uma vida inteira. Esses cuidados começam na infância, através de uma boa alimentação e atividade física, na vida adulta, através do controle desses fatores ambientais e de doenças, e na vida do idoso, através de uma intensificação desse controle. Tudo isso faz com que a gente diminua significativamente o risco de desenvolver infarto, AVC, insuficiência cardíaca, que são doenças que vão aparecer naturalmente ao longo de uma vida. Doutor, muito obrigada pelas dicas e querendo ou não, é um alerta, né? Eu brinquei aqui com o Salsicha, porque esses dias eu fui fazer uma reportagem para o programa Balanço Geral e a gente entrevistou um cardiologista. E ele estava contando que, por exemplo, lá na Europa, já mudou um pouco a questão da pressão alta, por exemplo, tá? Como as pessoas estão cada vez mais sedentárias, 12 por 8, que aqui geralmente era uma pressão mediana, já é considerada elevada. Por quê? Para a gente mudar os hábitos, né? Mudar a alimentação, para evitar que lá na frente tenha um AVC, um infarto, porque a pressão alta pode desencadear isso. Então, a gente precisa se cuidar, sim. Por quê? A gente come mais besteira, né? Porque, vamos falar real, a gente come mais besteira e a gente se movimenta menos, faz menos exercício. E aí, né, gente, não tem corpo que aguente. Então, vamos cuidar do nosso coração? Fechou, combinado? 2025, já coloca aí no seu planinho aí do ano novo, tá?